Música Bem-vindos a Mágica do Graz Pesciano. No programa de hoje eu quero trazer o segundo volume do Adam Wilde, do Gianfranco Manfredi, lançado pela Saicam. Eu demorei um pouco para falar sobre esse segundo volume, porque eu estava enrolando de propósito. Eu gosto, gostei do primeiro volume, fiz minhas críticas, mas eu gostei muito da história do primeiro volume. E eu enrolei para falar desse segundo, porque hoje, o sábado, esse vídeo vai ao ar no sábado dia 14. Mas no dia seguinte, no amanhã do vídeo, de quando esse vídeo for ao ar, vai ser o lançamento do Adam Wilde volume 3 e 4 pelo Catarse. E tem mais alguma surpresa que o Neymar está preparando. Então, leiam o Adam Wilde, acho que vale bastante a pena, é uma história bem divertida, uma ação, uma aventura muito legal. E edições 3 e 4, que vão compreender as revistas. Essa aqui tem as 5, 6 e 7, vai ser 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Já chegando mais ou menos na metade do Adam Wilde, do título, que durou 27 edições. Estou falando meio por alto, tentando lembrar das numerações exatas, mas é mais ou menos por aí. Então, a história já está se encaminhando, já está na metade. Com esse Catarse já está chegando na metade. Mas vamos lá para esse volume, para esse segundo volume. Ele se chama A Terceira Lua. Ele é um pouco menor, assim como os próximos, ele é um pouco menor do que a primeira edição. Tem só 3 volumes, 3 revistas italianas, aqui ao invés de 4. E tem as edições nº 5 a 7. Os roteiros são todos do Gianfranco, mas os desenhos são do Antonio Lucchi, Paolo Raffaele e Zoran Tussic. E, bem, são artes completamente diferentes. Cada uma delas funciona à sua maneira, seja mais para o terror, seja mais para o drama, seja mais para a ação. E são histórias bem legais. A gente começa com A Terceira Lua e vai acompanhar o Adam Wilde praticamente sozinho. Ele deixa todo o grupo dele. Na primeira edição, a gente vai acompanhar o Adam Wilde, sendo contratado pelo Conde Narcísio, para conhecer a África, meio que fazer os mesmos caminhos, ou pelo menos os caminhos um pouco diferentes do Livingston, que é uma figura histórica bastante conhecida, que desbravou a África. Eu não gosto desse nome desbravou, porque a África, o continente africano é um continente enorme. Ele existe há muito, muito tempo. Existem muitas populações que vivem nele. Então, ninguém desbravou aquele continente. Simplesmente chegou um europeu e fez um passeio, enfrentando perigos, obviamente, conflitos, seja entre povos, seja com animais e coisas estranhas e diferentes. Porém, ninguém está descobrindo nada, a não ser que seja descobrindo para si mesmo. Mas, enfim, Livingston faz isso. E agora o Narcísio contrata o Adam Wilde para fazer a mesma coisa. Nesse meio tempo, o Adam Wilde consegue salvar algumas pessoas escravizadas, entre eles uma princesa, a princesa que eles vão acabar se apaixonando, a princesa Amina. E aí o grupo vai seguir um caminho mais ou menos próximo, mais ou menos juntos. Amina lidera esse grupo de escravizados para um local mais pacífico, um local onde eles possam ser livres, enquanto o Adam Wilde tem as suas próprias aventuras e o Narcísio, de vez em quando, está em aventuras juntas. Por que eu digo essa separação? Porque nessa primeira edição, que chama Terceira Lua, que é justamente o título do encadernado, o Adam Wilde está sozinho. Ele vai pedir ajuda, ele vai procurar ajuda para levar alguns matimentos até chegar onde está o grupo da princesa Amina e deixa o Narcísio em um determinado local. Nesse meio tempo que ocorre essa aventura, ele passa por uma região do Congo Belga, encontra um entreposto comercial com americanos, mas esse entreposto está meio que seteado por uma tribo local que tem conchavos com os belgas. A gente tem que entender o Adam Wilde, ele se passa no final do século XIX e esse final do século XIX, a África, o continente africano, ele foi completamente retalhado pelos países ditos superiores da Europa, que quis explorar, até não poder mais, tudo, todos os recursos possíveis do enorme continente africano que ficava ao sul, que fica ao sul da Europa. Então, entre as várias divisões, a gente tem o Congo que virou belga. Esse enorme território pertencente a várias populações, ele foi chamado de Congo Belga, ele fica bem no meio do continente africano. E durante esse período de ocupação dos belgas no Congo, que durou até 1960, para vocês verem que a África, ela deixou de ser, ela não deixou de ser explorada, mas ela deixou de ser nominalmente território de várias potências europeias só na segunda metade do século XX, o que é absurdo pensar, mas também é absurdo pensar que existem vários territórios espalhados pelo mundo que são de propriedade dessas, de outras potências, inclusive dos Estados Unidos, mas especificamente de vários países europeus. Enfim, o Congo é um desses países que está sofrendo com essa, que vai sofrer ao longo de todo o século XX, do século XIX e todo o século XX, com esses conflitos. O Congo, depois de 1960, quando ele consegue independência, até hoje ele passa por conflitos internos, justamente por esse enorme território que foi dividido sem respeitar nenhum dos grupos étnicos que já existiam lá nos territórios, nesse território que a gente está chamando de Congo, virou Zaire, virou República do Congo, já era Congo belga, e eram várias outras coisas antes. Enfim, Adam Weyel chega nesse entreposto comercial, ele está sendo sitiado por uma aldeia, uma tribo de canibais que tem um conchavo com os belgas, eles sequestram, eles entram em guerra com várias outras tribos, mais pacíficas, no momento que entra em guerra, eles capturam algumas dessas pessoas e vendem como escravos, ou trabalhadores braçais, que já não era mais permitido a escravidão, ou era visto com maus olhos, a partir de algumas potências, especificamente da Inglaterra, porque ela já sabia como explorar a mão de obra de outra forma, ao ser vista de má forma, ao ser má vista a escravidão, a escravização das pessoas, eles sempre arranjam subterfúgios. Então a gente encontra esse cenário, Adam Weyel chega nesse entreposto, o entreposto está sendo sitiado por essa tribo de canibais escravizadores, e os belgas, eles têm essa parceria com essa tribo. Já é uma parceria meio desgastada, não está funcionando muito bem, a chegada do Adam Weyel simplesmente vai botar fogo nesse pavio e a gente vai acompanhar, basicamente, uma guerra. Eu acho que esse primeiro arco, a primeira história, que é do Antônio Luque, é a melhor arte de todo o encadernado. Eu gosto das outras, eu acho que ela serve bem à história, mas é a melhor arte. Embora a narrativa tenha mais essa discussão até social ou política, essa discussão política, e não tenha nada de comédia, o ar debochado do Adam, ele me lembrou muito o espírito do Alan Quartermann, mas não o Alan Quartermann do século XIX e XX, da literatura, o Alan Quartermann do Richard Chamberlain, do filme dos anos 80, que é muito mais debochado mesmo, mais cômico. E, bem, o tom não tem nada a ver, mas acabou me remetendo, acabei me lembrando disso. Olhem um pouco mais da arte, é uma arte bem bacana mesmo, eu acho muito bonito. A história seguinte se chama Pesadelo da Girafa. Ela tem um outro artista, ela tem um outro direcionamento, aqui o Adam Wilde já está junto com o Conde, e eles estão seguindo para uma propriedade de um amigo ou conhecido do Adam Wilde, que é um caçador. E, bem, eles precisam ir lá para conseguir um mapa, um mapa das moscas, para evitar de que durante os caminhos passem para esses locais que existem mais moscas, que trazem várias doenças e tal. Bem, quando eles chegam lá, eles descobrem que esse caçador, ele não tem, ele perdeu uma das pernas durante uma de suas caçadas, e está sofrendo com uma certa assombração do espírito de uma girafa. E é engraçado essa relação, que no início é visto com muito ceticismo, mas com o tempo, essa girafa toma ares reais. É um espírito, é uma assombração mesmo, e ela fica cada vez mais real, principalmente para o Adam Wilde, que entra na pilha, e, bem, para o leitor, isso também funciona. Lembrando que o Manfred é criador do Mágico Vento, e essa história, das seis, quatro, cinco, das sete que foram publicadas até agora no Brasil, é a que mais lembra o Mágico Vento, porque tem toda essa ideia meio mística por trás da narrativa. Inclusive, tem algumas referências ao misticismo local, é contada uma lenda conhecida dessa região do Congo, justamente envolvendo espíritos de girafas, mas também tem uma outra relação com outras lendas de outros povos, como os Dijins, que são, tipo, gênios, gênios, entidades maléficas, entidades que podem ser más ou não más, são gênios, a gente conhece como os gênios da lâmpada, mas ligado aos árabes. Enfim, faz toda essa relação. Olha só, esse mapa, seria o mapa das moscas, por onde que elas andam, qual que é o caminho que elas fazem, e isso é bastante importante para um artefato muito importante para o Adam Wilde. E o mito, eu anotei aqui, é um mito sudanês, que vai falar, vai desenvolver sobre essa fantasia da girafa. Bem legal essas referências. As histórias do Manfred eu gosto muito, porque ele tem uma pesquisa histórica, uma pesquisa cultural muito grande, que desenvolve, bem, desenvolve todas as narrativas que ele traz. Tudo tem um embasamento muito legal antes da própria narrativa ficcional. A gente tem o Mágico Vento, mas a gente também tem o Face Oculta, o Xangai Devil e outras obras do autor. Lembrando que todas essas obras acabam se passando final do XIX, início do XX. O Mágico Vento talvez que seja o mais antigo, que vai pegar 1870, 1800, a década de 1870, chegando até Xangai Devil, que é 1900, 1901, alguma coisa assim. Ele tem outras obras mais contemporâneas, como o Sessantotto, que é o Caniscoach, que vai falar sobre os anos 60, as manifestações sociais dos anos 60, em específico na Itália, mas não apenas na Itália, e que eu sempre falo como eu quero ler essa obra aqui no Brasil. Mas, enfim, é um... Basicamente, é um quadrinista que... Um quadrinista historiador que vai trazer suas obras sempre muito pautadas na história, mesmo que tenha fantasia. Bem, a última história, né, o último quadrinho que tem aqui dentro é o reencontro dos... da dupla, né, do Adam Wilde, do Conde, com a Mina e o seu grupo, chama Fora do Paraíso. Eles estão indo para a região da cratera Nigorongoro, que fica na Tanzânia, e é uma região bastante interessante, desde que ela foi descoberta, entre aspas, pelos europeus, porque ela é uma região que acaba se isolando do resto da área do entorno. É uma região bastante diferente, questão de fauna, questão de flora, é quase que como se fosse uma reserva natural, não criada pelo homem, mas uma reserva naturalmente criada pela própria geografia. Eu acabei não pesquisando, deveria ter pesquisado, mas provavelmente essa cratera, né, chamada de cratera Nigorongoro, ela pode ter sido, talvez... Estou fazendo paralelos com outros locais que... Bem, ela é cercada por uma cadeia de montanhas, em outros ambientes, normalmente são vulcões. Também podem ser crateras de quedas de meteoros há muito e muito tempo atrás. Enfim, eu estou divagando, eu não estou confirmando nenhuma dessas hipóteses, mas o importante é que aqui, quando eles chegam no local, existe apenas uma aldeia morando, uma aldeia residindo, uma aldeia de humanos residindo no local, que é de uma tribo Maasai, e aí a gente tem uma segunda tribo que se formou, basicamente, com a ajuda dos Maasai, mas é a tribo da Amina. Deixa eu mostrar um pouco da arte. A chegada do Adam Wilde, ela sempre causa muito caos para todo lugar que ele passa, por bem ou por mal, e aqui não foi diferente. A Amina, ela estava sendo desejada pelo filho do chefe dessa aldeia Maasai, o cara que ia se transformar no próximo chefe da aldeia Maasai, e bem, isso vai causar vários transtornos, inclusive com um dos ex-escravizados do grupo da Amina. Bem, não vou contar mais, isso aqui é quase uma novela mexicana, mas além de todos esses elementos, a gente tem a descoberta de algumas ossadas antigas pré-humanas e um túmulo ancestral que é digno de qualquer filme do Indiana Jones. Poderia estar em um dos filmes do Indiana Jones. Não vou mostrar essa parte, mas eu acho legal esses momentos, eles são bastante interessantes. Aqui eles fazem, o Manfred faz referência ao paleontólogo Luiz Liquei, que descobriu um tipo de espécie de hominídeo no continente africano, e essa descoberta que vai inspirar um pouco da história dessa Fora do Paraíso. Putz, eu gostei bastante dessa continuidade das histórias. A parte editorial, ela tem um trabalho mais simples em comparação a outras editoras, como principalmente a Graffiti, mas mesmo em relação à Editora 85 e a Red Dragon, mas a questão de tradução, ela é muito boa, o próprio papel que é escolhido. Eu gosto que ele é bastante flexível e ele se torna bastante leve. Bem, enfim, gostei bastante desse segundo volume de Adam Wylde. Vão atrás do terceiro e do quarto, ou pelo menos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, que deve estar tudo no projeto do Catarse, que vai abrir, como eu disse, dia 15. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do Press Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Pressogald, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevista, são programas atemporais, procuram no Spotify, no Courage, de qualquer agregador, vocês vão encontrar o Fortaleza Quântica. Tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon ajuda muito o canal. Adam Wilde, eu não sei se tem pela Amazon, mas antes da Amazon, nesse caso, vai para o Catarse, amanhã, para quem está assistindo quando esse vídeo for lançado, amanhã vai abrir o próximo Catarse da Saicam, com o Adam Wilde, e vocês podem encontrar todos os volumes. Se não encontrarem, mandem mensagem para o Neymar, e ele provavelmente vai colocar e abrir essa possibilidade. Vou ficando por aqui, comentem se vocês gostam do Adam Wilde ou não, a gente conversa nos comentários, compartilha o vídeo para outras pessoas conhecerem o personagem, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, e bons quadrinhos. Tchau, 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 Obrigado.